Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre aposentados que têm empréstimo consignado. Chegou sua vez, até vocês vão entrar agora no bolo, né? A justiça determinou que por quatro meses não seja descontado, ou seja, não pode descontar dos aposentados o crédito pessoal consignado. Tem que pagar integral salário aposentado neste período que estamos vivendo de pandemia coronavírus. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos à nota dado pra imprensa referente ao assunto. Justiça determina que bancos suspendam por quatro meses débito de consignados para aposentados. Em decisão, o magistrado diz que liberação de 3,2 tri pelo Banco Central não chegou a sua grande totalidade à mão daqueles atingidos pela pandemia. Brasília. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou nesta segunda-feira, dia 20, que os bancos suspendam o débito em folha de empréstimo consignado tomados por aposentados do INSS ou servidores públicos por quatro meses. O juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal da Primeira Regional do Distrito Federal, diz em sua decisão que a liberação de cerca de 3,2 trilhões pelo Banco Central não chegou em sua grande totalidade às mãos daqueles atingidos pela pandemia. A decisão atende a um pedido feito pela Ação Popular pelo advogado Márcio Casado. A ação requer que os bancos repassem aos correntistas e tomadores de empréstimos as medidas tomadas pelo Banco Central para injetar recursos no sistema financeiro e que fazem parte de um conjunto de ações adotadas para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia brasileira. Eduardo teve acesso aos detalhes e documentos do processo. Na Ação Popular, o advogado cita com base nas informações do Banco Central que a instituição injetou 3,2 trilhões do banco que, por sua vez, não teriam repassado as mesmas vantagens às empresas e aposentados. Em um escândalo que esse dinheiro não chegue no setor produtivo, no aposentado, no grande e pequeno empresário. Me incomodou muito ver esse aumento brutal de liquidez e ver os jornais informando que os bancos não estão repassando o dinheiro. Não é a bandeira do governo dar emprego e proteger as empresas? Fez a pergunta. Mas o governo está represados nos bancos, disse Casado ao Estado. Segundo o advogado, a decisão beneficia diretamente pelo menos 62 milhões de pessoas entre aposentados, correntistas e donos de empresas. A Ação Popular justifica que as dívidas dos aposentados brasileiros chegam a 138 bilhões com descontos mensais de 1,1 bilhão, sendo que a parcela da população mais vulnerável à Covid-19. Isso justifica a suspensão dos descontos efetuados em suas aposentadorias, diz. Diante desta nota, os bancos ficam então proibidos de fazer o desconto na folha dos aposentados, do INSS, aqueles que contraíram o empréstimo consignado, ficarão quatro meses sem o desconto, depois volta às normalidades. Isso porque estamos vivendo essa situação da crise do coronavírus, a pandemia Covid-19, então o advogado entrou com uma ação pedindo ao juiz que bloqueasse então esse desconto dos aposentados por quatro meses. Por um lado eu vejo muito vantajoso isso, que vai dar um fôlego na vida do aposentado aí, que tudo dê certo logo mais quando passar essa fase tão ruim que estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.